Fala aí galera, beleza? LFernando Game pra mais gameplay. Galera, jogando aqui hoje de suporte, mudando um pouco, né? A galera sempre me pede, Fernando, traz outro gameplay de outra coisa. Vou jogar granoto. Morre, viado. Aí, matamos. Vixe, põe a máscara, pai. Aqui, ó. Pera aí, pera aí. Deixa o Largo Favorito aí pra fortalecer, galera. Eu tô com a skill negativa. Aí, eu tô tentando recuperar agora aqui. É isso aí. Mais um gameplay pra vocês. Entrando aqui no meio da partida. Aí, recuperando nosso sanguinho. Fazendo bandeirinha. Mano, tá osso. Cê é louco, cachoeira. Morre, caralho. Acertar lá dentro. XP dobrado hoje, hein? XP dobrado. Não. Vamos andando, porra. Ui, esses gás do caralho. Puxei o gás no cu, porra. Pera da puta. Fazendo bandeirinha. Seguindo, descendo. Mil graus. Ai, fica dançando na minha frente, ô puta. É louco, moleque. Vamos pra cima. Mataram. Nossa, não mato ninguém, véi. Pega fogo. Ah, caralho. Ah, viado. É, viado. Recuperando o kill. Agora, seis barracinho. Tá negativo. Ai. Isso, pai. Parceiro. Ali, ó. Ah, moleque. Ah, não, mano. Porra, velho. Reperei kills. É isso aí. Mais um gameplay pra vocês. Trazendo suas. Primeiro gameplay de BF1 no canal. É... Sem ser beta, né? A beta foi do deserto de Sinai. Voltando aqui com força total. Nos jogos de FPS. FPS. BF18. Será, galera? Hein? Pega ele. Porra. Ai, vou morrer. Ui. Ui. Puta que pariu. Não acerta o cara, brother. Ó. Ali, ó. Não deu, mano. Não deu, não deu. É isso aí. Ficando com, pelo menos, com as kills empatadas. A gente tá tentando trazer um vídeo pra vocês diferente. Ó, tem gente tomando a alfa lá. Vamos tomar a alfa, velho. Chegando com o granoto a mil graus. Cadê? Vai pra frente, essa porra. Ali, ó. Ai, caralho. Ah, não matei ele, porra. Deixa eu ver. Ali, ó. Aquele é um cavaleiro. Pega. Morreu. Cavalo bom, cavalo morto. Tu ouvindo o passo. Ae, pai. Alfa é nosso. Falei que ia tomar a alfa. Descendo aqui. Quebrada. É um tanque inimigo. Ai, caralho. Aqui é foda. A linha de tiro aqui dos snipers, mano. Não, não, não. Vai dar a volta em mim? Vai. Cuidado aí, pai. Dá a médica aí, pô. Ae, obrigado. Isso aí, mano. Pediu sangue e libera. É difícil jogar com outro kit, né? A gente tá acostumado a jogar de médico. Nem jogo, né? Mas a habilidade nossa é diferente. Ah, mentira, mano. Me matou na espada. Isso é louco. Enfiando bala no cara, mano. É isso aí. Não tô jogando direto, galera. Tá complicado ultimamente, mas... Tô tentando aí voltar com a normalidade. Me desculpem mesmo. Então, BF18. O que vocês acham? Será que o jogo vai ser... Primeira... Segunda Guerra Mundial? Vai ser o quê? Hein? Vai ser... Tempos modernos. Pra mim, tomar que seja um BF louco aí pra nós, pai. Sempre no canal. Butterfielder. Aqui tem munição. Aqui tem munição pra todo mundo. Ae, pai. Explode tudo. Ai, caralho. Vamos descer aqui, ó. Porra, mano. Até que, enfim... Vi o cara ali. Não. Tava morrendo, galera. Tá bom. Recuperando kills. BF18. E aí, o que vocês acham? Comentem aí. Deixem o comentário. A gente vai se falando. O que vocês esperam? Será que o jogo vai ser bom? Primeira, Segunda Guerra? Ó, Primeira Guerra já tem, né? Vai ser da Segunda Guerra, será? Ou vai ser um BF... Moderno, né? Tipo... Tomara que não seja... Seja bem caprichado o jogo, né, galera? Pra DICE não fazer um jogo de qualquer jeito aí. Pra gente... Não ficar que nem... Que nem o COD aí, que perdeu. Vixi, agora fodeu. Uuuuuh. Esse cara tá... Tá com o fervo, pai. Júrius, tá pedindo munição. Deixar munição aqui pros caras. Vamos ganhar... Fazer ponto. Já que a gente não mata, nós faz ponto. E é isso. Nós estamos no controle de todos os objetivos. Ó, o trem blindado. Ai, caralho. Vamos descer. Objetivo Delta. Acabou. Vamos com a Delta lá. Joga o granoto pra cima. Tem um cavalo aqui, véi. Tem um cavalo aqui, mano. Ah, moleque. Cavalo bom é cavalo morto. Uhul. Matamos um cavalinho. Fazendo bandeirinha. Vixi. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço. Ótima semana pra vocês. Valeu mesmo. Tamo quase terminando aqui o gameplay. Show de bola. Ali, ó. Vai vir aqui, ó. Vai vir. Já morreu. Mataram. E é isso aí. A gente ganhou de virada dos caras aqui, hein. Joga o granoto. Eu vi o cara aqui. E é isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui. Ficamos positivos, pelo menos. Um abraço. Boa semana. Fui. Nossa, latência 7, hein. Show. Abraço. Fui. 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 Fui.